Amigos e amigas que acompanham o nosso canal, quero aqui compartilhar com vocês esse momento de felicidade, surpresa muito agradável que tivemos. Fomos convidados para realizar imagens, fazer um trabalho aqui na região de Feira de Santana. A convite da equipe e repórter do Domingo Record, Rick Teixeira, e entramos em detalhes, acertamos, né, o nosso trabalho, e marcamos para nos encontrar em um hotel onde eles estariam hospedados, aqui em Feira de Santana, para fazermos essas imagens que seria em uma cidade próxima à Feira de Santana, que até o momento eu não conhecia, não sabia detalhes. Fui ao encontro da equipe, chegando ao hotel, fui recebido por Vitor, né, da equipe de Rick Teixeira, e Ítalo, que é o freemaker, o câmera, entramos em detalhes de como seriam as imagens. Logo depois, chegou o repórter Rick Teixeira, tive a satisfação de conhecer esse repórter de muita qualidade, na TV brasileira, e nos dirigimos, né, para a porta do hotel, onde encontraríamos um baríaco que iria nos levar à cidade de Muritiba, como falei, fiquei sabendo depois. E na porta do hotel, a equipe foi testar o equipamento, e eu fiquei ali, né, observando, não sabia ainda que eu iria fazer essas imagens, né, quais seriam as imagens, e o repórter é Rick Teixeira, que se dirigiu a minha pessoa. Então, suas imagens aéreas vão passar no domingo, né, todo, para todo o Brasil. E me falou, né, essa surpresa, né, que as nossas imagens seriam exibidas em rede nacional, né, na rede recorde de televisão, no programa Domingo Record, apresentada pela Raquel Xerazá, e aquilo ali, assim, é uma alegria imensa, né, uma responsabilidade também, que a gente tem, né, de realizar imagens tão importantes. E nos dirigimos para a cidade de Muritiba, para realizar o trabalho, e até então eu não sabia qual seria, né, qual seria a matéria, e chegando em Curitiba, eu conheci, né, conheci o Juan Vitor Baquerinho, esse menino, realmente, ele emociona mesmo, assim, ele é um menino, um menino de oito anos, né, com a voz que ele tem, e principalmente, é, nas relações, eu observando o amor dele pela mãe, quando a mãe chegou, a mãe não sabia ainda da matéria. E eu fiquei, assim, tava trabalhando, mas me senti como um telespectador no momento, fiquei muito emocionado, e veio o amor, né, muito dele, o Juan Vitor Baquerinho com a mãe, e a voz do Juan Vitor, né, a voz dele, que promete, realmente, muito futuro. É, quero aqui, né, deixar meus parabéns para o Juan, e que desejo para ele, né, um futuro, aí, que Deus faça tudo com ele, ele é ele, que é um menino que merece, né, merece. Passei poucos momentos com ele, né, mas deu para conhecer que é um menino, assim, muito amoroso, talentoso, de um excelente coração. E o restante, gente, eu vou mostrar para vocês em alguns videozinhos, né, que eu fiz, né, em um dos locais que nós tivemos, e também com o Rick, né, a gente falando sobre nosso trabalho. postarei aqui no, a seguir, esses videozinhos, esses pequenos vídeos, para que vocês possam conhecer mais ou menos, né, como foi, é, o nosso trabalho realizado, aí, para a equipe de Rick Teixeira, e como falamos, que foram exibidas hoje no Domingo Record. e eu quero aqui agradecer muito, né, a cordialidade, né, o... o jeito que a equipe de Rick Teixeira, é, me tratou, com muita educação, me dando muito apoio, é, me deixando tranquilo, né, para realizar as imagens. Eu quero agradecer muito a vocês, Rick, amigo Vitor, amigo Vitor, né, foi muito bom conhecer vocês, que, na verdade, foi um trabalho, mas eu me senti assim, que tenho três amigos, vocês são pessoas maravilhosas, e eu estou aqui torcendo para o sucesso dessa matéria, de outras que vão vir, né, com o Rick, com vocês, com essa equipe, muito competente. Valeu? Muito obrigado, muito agradecido. Estamos aí, vamos lá para os nossos vídeos, acompanhem um pouco do que aconteceu nesse dia. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vocês sabem que eu viajo esse Brasil para contar boas histórias, né, e para contar boas histórias, a gente precisa de bons profissionais. E se tem um profissional que faz uma excelente imagem aérea, quem? John Drones. Ah, rapaz, ó, pode confiar no John Drones, se você quiser boas imagens aéreas, você pode contratar John Drones. E como é que faz para encontrar você nas redes sociais? É no YouTube, arroba John Drones e telefone 759-9251-1833, Whatsapp.